Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje para a gente matar a saudade um pouquinho da lavadora Best Tape Vantage eu vou mostrar ela lavando essa carga de roupas claras para lavar essa carga, deixa eu ver se a câmera pega vou aqui no cores, cores claras vou ajustar, porque eu quero água na temperatura ambiente, fria a velocidade de centrifugação rápida, que na verdade é alta nível de sujeira pesado vou aqui no aditivos, vou marcar a maciante e ela está pronta já para lavar então vou abrir a máquina, hoje eu vou usar aqui Tide HE e o Tiramanchas Tide esse daqui ainda não é vendido no Brasil o que está sendo vendido no Brasil é em cápsulas aqui eu já dosei o sabão vou colocar aqui e aqui o Tide Oxy eu vou colocar aqui no dispenser para bleach o alvejante, que é para o alvejante eu esqueci de selecionar no painel lá no aditivos vamos voltar lá o alvejante sem cloro em pó agora sim ela está pronta para lavar vamos lá ela está jogando água aqui no dispenser de sabão o alvejante na verdade ela vai jogar só nos últimos minutos de lavagem ok Vamos lá. 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 Amém. 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 Ela vai repetir esse processo diversas vezes ainda, antes de encher de água para realmente fazer a lavagem. Então quando ela estiver enchendo de água eu volto com o vídeo para mostrar para vocês. Amém. 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 Agora ela vai fazer um intervalinho aí de molho. Amém. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.